Bom, e ontem, gente, foi o dia nacional do colesterol. Aí eu pergunto pra você, qual foi a última vez que você viu como está o seu colesterol? Cuidado, viu, gente, pois é uma taxa que em índices muito altos pode gerar problemas para o coração. Por isso, nós vamos conversar agora aqui no estúdio com o médico endocrinologista, o doutor André Gonçalves, que vai ajudar a gente a entender alguns pontos. Doutor, bom dia pro senhor, seja bem-vindo. Bom dia, é sempre um prazer. Bom, e passar também aqueles cuidados necessários. Quem sofre com essas taxas altas, certamente já se cuida, não é? Embora a gente deva lembrar aqui que no dia a dia, doutor, é complicado, né? É difícil, mas é necessário, não é? Sim, é fundamental, até porque é uma doença que é bem comum, uma boa parte da população tem. Uma boa parte, inclusive, não sabe que tem, porque costuma dar poucos sintomas ou nenhum sintoma. Então, muitas vezes é descoberto em exames de rotina. E por não dar sintoma nenhum, muitas vezes não se procura médico para se avaliar como está o colesterol. Então, é um problema que realmente chama atenção. A gente precisa buscar os pacientes para que eles percebam o risco que eles estão correndo. Quais os exames? São exames específicos? Às vezes a pessoa pode descobrir realizando um exame que não tem nada a ver com o colesterol? Não, normalmente é um exame de colesterol mesmo, uma dosagem direta, que é um exame de rotina. A maioria dos pacientes acaba fazendo em algum momento quando faz aqueles exames de check-up. Mas, alguns pacientes poderiam passar despercebidos nesse momento, não há uma busca específica por isso. Mas, dentro dos exames de check-up, ele acaba entrando. Doutor, qualquer idade pode ser acometida com essas taxas elevadas? A gente espera naqueles pacientes mais adultos, né? Principalmente quando tem outros fatores de risco, como história na família, obesidade, sedentarismo, tabagismo, consumo alcoólico em excesso. Mas, quando há casos relacionados à genética, pode aparecer, inclusive, na infância. E aí, doutor, fez o exame, as taxas estão elevadas, qual é a orientação? Primeira coisa é entender qual é o problema do colesterol. Muitas vezes a gente pensa que tratar o colesterol é porque está tendo dor de cabeça, é porque estou sentindo tremor nas mãos, formigamento nos pés, alguma coisa assim. Na maioria das vezes, o colesterol alto não dá sintomas. Quando se pensa em tratar colesterol alto, na verdade, a gente está diminuindo a chance de ter um infarto, de ter uma doença séria pro vascular, né? Um derrame cerebral, de ter uma doença na circulação das pernas, podendo causar amputações. Então, quanto mais agressivo é esse tratamento, principalmente naqueles pacientes que já têm risco para essas doenças, menos a chance disso acontecer. A dieta é fundamental para pacientes que têm essas taxas mais altas? Sim, é importante. Principalmente para aqueles pacientes que estão acima do peso. A perda de peso já melhoraria bastante o colesterol. Como melhora a pressão, como melhora a glicose. Então, vem tudo junto. A perda de peso é sempre importante. Falando em vem tudo junto, a gente tem percebido cada vez mais pessoas, independente da idade, doutor, se cuidando no que diz respeito à prática de exercício físico. Isso pode contribuir para uma vida mais saudável em relação a essas taxas? Ou até ajudar a diminuir também, não sei? Ajuda bastante. Costuma melhorar, principalmente triglicerídeos, que é um componente do colesterol, aumenta o HDL, que é o colesterol bom e pode ajudar na queda do colesterol ruim, que é o LDL. Então, é fundamental para todo mundo. Agora, tem diferença quando a pessoa é diagnosticada, independente da idade, como a gente já falou aqui, o senhor até já destacou que é mais comum na pessoa adulta, mas, sei lá, tem uma orientação diferente? Se for uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais idosa, há essa diferença nas recomendações, nos cuidados? Sim, essa pergunta é muito boa, porque é importante que o paciente entenda isso. O risco do colesterol alto é doença cardíaca. Então, os pacientes que têm mais risco de doença cardíaca são aqueles pacientes mais velhos, pacientes que já têm outros fatores de risco para infarto, para derrame, para esse tipo de coisa. Então, para aquele paciente jovem que tem um baixo risco de infarto nos próximos anos, talvez a gente não precisa ser tão agressivo no tratamento. Aquele paciente que já tem um risco maior, tem que tomar muito mais cuidado com o colesterol. Tá aí, orientações super importantes, repassadas aqui pelo endocrinologista André Gonçalves. Eu estou muito obrigada pela vinda do senhor e pelas orientações que o senhor trouxe aqui para a gente. Imagina, eu que agradeço. Um ótimo dia. Para você também. Obrigado. Obrigado.